O senhor acredita que o homossexual nasce com esse desejo? Ou ele é influenciado a sentir atração por pessoa? Uma minoria nasce dessa maneira, a grande maioria é comportamento. Há já visto que no meu tempo, eu estou com 50 anos de idade, não existia essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios, eles querem privilégios, eles querem se impor com uma classe à parte. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim, com muito orgulho. Eles querem privilégios, eles querem se impor com uma classe à parte. Não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim, com muito orgulho. Que sou homofóbico sim, com muito orgulho. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Eu prefiro ter um filho homossexual. Então, vamos lá.